Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou responder a pergunta aqui da Patrícia Olli, que eu até já respondi ela ali por escrito, mas eu sei que muitas pessoas estão na mesma situação e até mesmo cabeleireiros iniciantes com clientes com essa situação e gostariam de saber como fazer para retocar essa raiz. Vamos primeiro a pergunta dela e em seguida eu respondo. Oi Pretinha, sou nova aqui no seu canal. Bom, eu tenho luzes no tom pérola no cabelo, porém a minha raiz já está bem grande, com seis dedos de raiz e tenho alguns cabelos brancos e quero fazer essa raiz e quero saber quais produtos utilizar para manter esse tom pérola, qual é a oxigenada e qual o tonalizante. Meu cabelo natural é castanho escuro, desde já agradeço a sua ajuda. Então, muito obrigada Patrícia pela tua participação aqui no canal da Pretinha. Um grande beijo no seu coração e participe sempre. Seja bem-vinda ao canal da Pretinha. Eu não tenho assim como dizer exatamente o que você deve usar no seu cabelo. Eu tenho como dizer o que se pode fazer. Daí a pessoa vai interpretar e vai ver o que é melhor para ela. Em primeiro lugar, quando nós queremos fazer um retoque de alguma coisa no cabelo, exemplo, você quer fazer um retoque de uma cor, a cliente chegou lá no seu salão, uma cor no meio e pontas, muito bonito, ela gosta e ela gostaria de continuar com aquele tom. Então, você vai pegar uma cartela de tons, né, de uma marca que você usa, vai levar próximo ao cabelo dela para ver qual o tom, se você não sabe identificar, é claro, né? Na maioria, os cabeleireiros profissionais, eles sabem identificar. Eu só de olhar sei mais ou menos que tom foi usado, mesmo que seja de uma outra marca. Aí você precisa saber qual a oxigenada que você vai utilizar para chegar naquele tom, porque as águas oxigenadas, elas servem para clarear o cabelo. Elas têm o peróxido de hidrogênio e cada volume que está ali escrito tem uma porcentagem de água oxigenada mesmo, do peróxido de hidrogênio. O restante é água, é creme, então cada uma tem uma porcentagem. Quanto maior o volume da água oxigenada, maior poder, então, de abertura ela tem, maior ela faz, então, aquela abertura da cutícula, certo? E quando a cliente estiver com mechas, seja qual tom que for, o que ela acha bonito e ela quer retocar e quer fazer igual, a mesma coisa, você vai ter que saber fazer a leitura de que cor é. No caso ali da Patrícia, ela está falando que as mechas dela são peroladas, ok. Então, como ela tem um cabelo castanho, ela quer retocar esse cabelo. Então, o que foi feito no cabelo? Luzes. Então, ela teria que fazer luzes novamente. Então, se ela vai fazer em casa, ela vai ter que colocar ali uma touca, puxar as mechas e retocar a raiz com descolorante e a água oxigenada, chegar no fundo do clareamento que as outras mechas estão, provavelmente no fundo 9 ou 10. Isso é um amarelo bem clarinho. Ela chegando ali naquele tom, naquela abertura, esse tom aí é um tom para 9, para 10, perfeito para fazer perolado, loiro claríssimo. É claro que o perolado existe também nas alturas de tons mais escuras, tipo, existe no 7, existe no 8, e você pode tonalizar o seu cabelo com perolado nessas alturas de tons também mais escuras, tá? 7, 8, 9, 10, tranquilamente. Mas ali, no caso, eu entendi que as mechas dela estão peroladas para o loiro. Então, tem que abrir bem essa raiz, aí vai deixar bem amarelinho ali, aí vai preparar o tonalizante perolado na marca que você usa. Você vai procurar comprar um tonalizante, não coloração permanente, e vai comprar com a emoção reveladora. Então, vai tonalizar essas mechas e aí manter esse cabelo bem hidratado para durar bastante tempo esse tom. Eu sempre falo isso aqui. Se você quer fazer o seu próprio cabelo, você não pode querer saber o que você deve usar, e sim, como que funciona tudo, certo? É muito mais interessante quando você sabe como funciona, porque daí você não vai errar. Eu estou falando isso para ajudar, porque se você se comprometer a entender como funciona, se você errar, você vai saber consertar. Se você errar e não entende como funciona, você vai dizer, agora o que eu faço? Quantas vezes as pessoas me escrevem aqui dizendo, aí eu fui fazer mechas no meu cabelo e ele ficou muito branco, e agora o que eu faço? Nessas horas, eu vou dar uma dica também para vocês. Não use aqueles descolorantes roxos, azuis, porque eles enganam bastante na cor. Porque esses descolorantes com pigmentos, eles servem já para neutralizar o amarelo que vai abrir, o tom que vai abrir lá no cabelo, certo? Mas ele também engana bastante. Você olha, você pensa que o cabelo está bem claro e aí você vai lavar, o cabelo está muito laranja, muito escuro ainda. Precisava ter deixado mais tempo. E muitas vezes você olha ali e pensa que está amarelo o cabelo e o cabelo já está branco. Então, tem que saber passar o dedinho ali, dar uma raspadinha para ver que o tom está ficando, para não deixar ele ficar branco. Porque depois que fica branco, fica mais complicado de você escurecer, você pode escurecer demais. Então, por isso que é interessante, e eu repito sempre, tem que saber como funciona. Aí você está ligadinha e ninguém mais te passa para trás, entendeu? Você vai conseguir fazer as coisas com segurança. Para você que está com bastante luzes e está quase loira lá e agora não quer mais fazer luzes, você gostaria de pintar o seu cabelo e deixar o cabelo daquela cor que está lá, as mechas nas meias pontas, aí também funciona da mesma maneira. Você tem que clarear a sua raiz até chegar naquele fundo de clareamento que estaria ali por baixo daquelas tuas mechas. E aí depois, sim, você pode tonalizar no tom desejado. Sem clarear, não tem como fazer aquele tom ali, tem que abrir, tem que clarear mesmo. Sempre que você for colocar um tom após mechas, ou após descoloração, ou após qualquer atividade que você fez ali para clarear o cabelo, você vai tonalizar para fechar o tom, sempre use tonalizante. Lembre-se, quando nós queremos colocar um tom, é tonalizante que nós usamos. Quando nós queremos retirar tons do cabelo, cabelo natural, você quer retirar, você quer desfigmentar aquele cabelo natural, é sempre com ou descolorante, água oxigenada, ou então coloração permanente. E quanto maior o volume da água oxigenada, mais vai clarear o cabelo. Tem que saber analisar para ver se ele pode ser descolorido, ou alguma coisa parecida assim, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção e um beijo no coração. Obrigada. 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 Obrigada.